Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota. Sou o Lucas Leite. E hoje estamos aqui com um convidado que vai te ensinar tudo sobre como trabalhar na Disney, atendendo a pedidos pra você que tem esse sonho na vida. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas dafeias do canal estão aparecendo aí embaixo pra vocês. Bom, e agora vamos pedir para que Carlos Esteola, que hoje nos abrilhanta com sua presença, se apresente pra vocês. Ele tem uma legitimidade nesse ramo, entendeu? É a pessoa que eu conheço que mais vezes experimentou as oportunidades de intercâmbio da Disney. Ele vai contar pra vocês e vai comparar, vai falar sobre as várias modalidades. Foi nosso aluno, nosso aluno querido. E é uma das pessoas com o melhor humor que eu conheço, né? A pessoa mais, assim, autoastral, entendeu? Recomendo fortemente seguir Carlos Esteola na vida. Sua vida vai ser muito melhor depois disso. Mas, enfim, querido, bem-vindo ao EDCC. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu e o Lucas, a gente já tinha conversado sobre isso. É uma honra pra mim, porque eu fui aluno de vocês, então tá aqui é super legal. Bom, sou o Carlos, sou formado em Relações Internacionais pela FAAP e, como a Fer disse, eu sou a pessoa que já trabalhou na Disney mil vezes, assim. Eu morei em Orlando praticamente dois anos, então eu fiz três programas da Disney. A Disney tem um programa inicial pra quem tá na faculdade, né? Então, obrigatoriamente, você tem que tá na faculdade pra fazer esse programa de três meses, que geralmente é em dezembro, janeiro, então férias escolar. E é um visto J1 de Summer Work, se eu não me engano. O J1 pega estudantes, assim, geral. Sim, sim. Então, assim, é uma obrigatoriedade do governo americano que você esteja matriculado na faculdade. Não tem curso específico, então esse primeiro, conhecer amigos que fizeram medicina, psicologia, tudo. E, basicamente, você vai pra Orlando, mora lá nos dormitórios da Disney, pra trabalhar mesmo em diferentes posições no parque. Eu fui merchandise, então eu trabalhava nas lojas, tinha treinamento de caixa, de receber a pessoa. E a Disney tem uma escola muito forte de atendimento ao cliente, né? Eu acho que é o que fica aí pra carreira depois, sempre que você tem isso no currículo, é muito importante, porque as empresas, hoje em dia, conhecem essa escola de customer service da Disney. Então, eu tive todos os treinamentos de como encantar o seu cliente. Porque no final do dia você tá vendendo uma caneta a 10 dólares, mas você tem que criar um motivo pra isso. E esse programa de intercâmbio é feito pela STB. Então, vale lembrar que a STB é uma agência aqui do Brasil, e eles são o parceiro da Disney que fazem esse processo seletivo. Ele geralmente começa em maio, então é uma coisa que demora um pouco de tempo. Acho que vale a pena, quem estiver assistindo e tiver interesse, já começar a procurar no site da STB. E você faz uma entrevista de 5 minutos, bem rapidinha, com o recrutador brasileiro da própria STB. E se você é aprovado, em agosto, a Disney manda 5 recrutadores americanos pra conversar com você. E nesse estágio, mais ou menos, eles vão ver em qual posição você se encaixa, porque eles já sabem que você tem o perfil que eles esperam que você tenha. Então, hoje em dia é muito concorrido, porque teve uma youtuberização, assim, digamos. No meu ano, não era concorrido. Era basicamente, você tinha que ir numa palestra da STB e era só, literalmente, chegar lá. E hoje em dia você precisa se inscrever online, o que é muito difícil, assim. Eles abrem 10 da manhã, 10 e 5, todas as vagas que o Brasil inteiro já esgotou. Então, acho que a parte mais difícil é você conseguir se inscrever nessa palestra que eles exigem pra eles explicarem melhor sobre isso. Como é a parte financeira, no caso, né? Existe alguma ajuda de custo? Ou você se autofinancia? É caro, né? Então, pra quem tem essa vontade, como é que funciona? A gente tem que lembrar que o dólar hoje tá muito caro, né? Então, na época que eu fui, o dólar tava uns 3,50. Valeu, Guedes. Eu fui em 2015. Então, você paga tudo, basicamente. Eu moro em São Paulo, então a gente tem que colocar que tem os custos. Se você não mora em São Paulo, ou se você não mora numa das cidades que a STB faz a palestra, você tem que pagar pra ir, você tem que pagar um hotel. Então, cada um tem um custo meio que diferente sobre isso. Depois, se você é aprovado, vai ter um visto, né? Então, você tem que viajar pra cidade que tem um consulado. Mas, você paga tudo. Então, eu lembro que quando eu fui... Assim, vamos deixar de lado esses custos de viagem, porque eu moro aqui. Mas, logo que foi aprovado, tem uma taxa de 250 dólares, que é pra você aceitar essa job offer. E, depois, você tem que pagar a sua passagem, paga o visto, que custa, acho, uns 600 reais. E um seguro de saúde, que custa uns 300, 400 reais. E, acho que esse primeiro é esse custo mesmo. E aí, a parte de estadia lá, né? No caso, o dorme, eles fornecem. Sim, então. Eles pedem pra você levar uns 200, 300 dólares, porque eles chamam de pocket money, pra você ter nas duas primeiras semanas. É, porque o seu primeiro paycheck vai cair só depois de duas quintas-feiras. Então, demora um tempo, você precisa ter um dinheiro no bolso pra você fazer a sua primeira compra do Walmart, comprar roupa de cama e tudo. Lá, a Disney tem quatro dorms, como se fosse faculdade americana mesmo. Quatro condomínios, e é uma disputa pra ver quem vai cair em qual e tudo, porque é o paraíso das festas, eles dizem, né? E eles providenciam o Transtar, né? Que é o ônibus pra cada parque, pra cada hotel. Então, você dorme lá e isso é tirado do seu paycheck semanalmente. Então, se você mora numa casa com quatro, com seis, com oito, tem um preço diferente. É mais ou menos 100, 120 dólares por semana. Lembrando que não tem... Você não escolhe em qual você vai cair. Então, por exemplo, eu queria ter caído num de quatro pessoas, acabei caindo num de dois. Então, eu morava com um mineiro, Tasso, e foi super legal. Foi uma experiência super diferente, assim. Não era o que eu queria, mas acho que uma das principais coisas pra fazer intercâmbio é você se desafiar e aprender, né? Beleza, essa foi a primeira experiência, o primeiro contato em trabalhar na Disney. Como é que foi a segunda? É bom, essa primeira vez, né? Ela... você pode ser qualquer coisa. Como eu disse, eu fui merchandise, você pode ser o amigo do Mickey, né? A gente nunca fala que a pessoa vai ser o Mickey. A gente fala que ela vai ser o amigo do Mickey. Pode trabalhar na cozinha. Então, são mais ou menos 500, 600 brasileiros que vão anualmente. Depois que você termina esse primeiro, você tem um record card bom, então você não foi uma pessoa que faltou muito. A Disney tem outro programa que chama Par Gwitter. E daí é no verão americano. Então, é junho, julho e agosto do ano, assim. E é um programa super mais robusto, assim. É menos gente. Eles chamam mais ou menos 90 brasileiros por ano. E é basicamente, todo mundo tá indo pra fazer a mesma coisa. Então, é muito diferente, porque... né? E você vai cuidar dos grupos de turismo. Então, você vai usar uma camiseta verde. Você vai chegar a um grupo de turismo da Forma Turismo ou de outra agência. 500 crianças entrando no parque. Você tá lá pra ajudar eles a se divertirem no dia. Mas, ao mesmo tempo, respeitando um pouco das regras. E foi, assim, eu gostei muito dessa segunda vez. E, mais uma vez, os custos, você que paga tudo. Só que é um visto diferente. É um visto até um pouco mais caro, acho que uns 50 dólares mais caro. É o visto o quê? De representante cultural. Então, você tira esse outro visto e vai e fica lá três meses no mesmo esquema. Morando no mesmo lugar e tudo. Então, o processo é muito simples, basicamente, né? Você tem que simplesmente entrar no site, fazer uma application e esperar pra ver se dá tudo certo. É, exato. É o que eu disse. Hoje em dia, o mais difícil é você conseguir se inscrever na palestra. Eu tenho vários amigos que tentaram e simplesmente não conseguiram. Porque é muito disputado. Acho que tem umas 30, 40 mil acessos ao mesmo tempo e cai o site, geralmente. Então, depois que você consegue passar por essa barreira, é muito simples. Eles vão ver se você tem um perfil pra trabalhar na Disney, porque eles sabem... Assim, minha conversa foi de cinco minutos com o reprutador brasileiro. Basicamente, ele perguntou, por que você quer trabalhar na Disney? Eu falei, cara, eu sou uma pessoa feliz, eu gosto muito da Disney. Eu vi todos os filmes, ambos princesas. E acho que vale falar do inglês também, né? É uma entrevista em inglês, mais rapidinho também. Não precisa ter um inglês fluente, isso é um mito, né? Eu tenho vários amigos, você chega lá e você começa a ver que as pessoas têm diferentes níveis de inglês. Isso não é um problema. Até porque é um programa pra você também estudar e aprender inglês, entendeu? Então, se você tem o inglês, você consegue ser compreendido e compreender, é ótimo. Não interessa o seu accent, não interessa nada disso. Muito bem. E agora, você falou que teve a terceira experiência, né? Então, é tipo o Pokémon, vai evoluindo assim, né? E aí, agora queremos saber, afinal de contas, que experiência foi essa? Então, a terceira vez que eu fui, foi assim. No final dessa segunda vez, eles mandaram um e-mail chamando, assim, Cara, quem quiser se inscrever pra esse processo, pra esse trainee de um ano, vocês são bem-vindos, vocês vão ter preferência. Então, eu me inscrevi. Na hora, era o meu sonho, assim. Desde a primeira vez, eu falei, eu quero ser um Guest Relations. E o Guest Relations é uma posição de muito destaque, assim, dentro da Disney. Eles dizem, né? Todo treinamento, assim, o primeiro Guest Relations de todos foi o Walt Disney. Então, assim, é uma posição que dentro da empresa, as pessoas te olham de uma forma, tipo assim, eles têm muito respeito por você. E era sempre o meu sonho, assim, usar o xadrez, né? Eles chamam de plédio. E, então, era o meu sonho durante o primeiro. Daí, eu fiz o segundo pra ir pro terceiro mesmo. E acabou que conciliou. Eu fui aprovado e eu tava na faculdade, né? Eu tava na faculdade e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou trancar, eu vou... Faltava um semestre. Um semestre. No meio da monografia. No meio da mono. Daí, a minha mãe falou assim, não, tranque, vai. Me promete que você vai voltar e vai terminar. Que acho que foi... Minha avó quase chorou quando eu falei que eu ia trancar a faculdade. E foi aprovado, assim. Foi uma conversa de meia hora, no telefone. Mais ou menos, a recrutadora perguntando o que você acha que o Guest Relations faz? Então, o Guest Relations tá dentro da Disney pra fazer as pessoas felizes. Então, assim, você teve uma experiência ruim. Você vai no Guest Relations. É o atendimento. Então, a gente é responsável por fazer você feliz. Por transformar a sua experiência negativa numa experiência positiva. e pra isso, a gente tem todos os recursos todas as ferramentas. Então, é muito legal. O trabalho em si, no dia a dia, é muito legal. Claro, tem muita gente reclamando. O dia inteiro reclamando. Tipo assim, a comida... Eu tenho situações loucas, assim, que já aconteceram comigo. Mas... Ai, que contou uma. Ah, eu conto. Olha... Cara, uma vez... Eu trabalhava no Epcot. Adoro um caos aqui. Eu trabalhava no Epcot. Então, a gente tem que entender que trabalhar em cada parque é muito diferente. Ah, muito legal. A melhor parte. O Epcot, ele vende bebida alcoólica. Enquanto o Magic Kingdom não vende. Ah, agora sim. Então, assim... Tem diferenças. Então, a gente... Eu tava fechando o lobby, que era dentro do parque. Mais ou menos 11 da noite. E o parque já tava vazio. Eles mandam um sinal no rádio, né? O parque tá clear. Pode abrir as portas do backstage. Porque na Disney você não pode ver o backstage de nada. E a gente já tava fechando. Eu tava fazendo todo o procedimento de fecha. De fechamento. E daí, foi chegando uma pessoa, assim. Entrando na porta. E eu levantei e falei... Ele é um guest? O parque tá vazio. E daí, todo mundo começou a se olhar. E ele entrou. E ele falou... Cara, eu bebi demais. E seis da tarde eu dormi no meio das árvores. E ninguém me achou. E eu tô perdido dentro do parque. E eu tentando me... Quem nunca. Pensar. O que que tá acontecendo? O parque já tá vazio. Tipo, eles iam deixar o cara preso dentro do parque. Se ele tivesse acordado a tempo. Ah, se ele ficasse lá, ele acordava e ia curtir o parque de novo. Sim, total. E daí... Assim, eu fiquei com um estado de choque na hora. Porque nunca tinha acontecido. E daí, eu fui pra Helpdesk, né? Porque as pessoas mais diferentes desse departamento ficam mais dentro. E eu falei... Cara, apareceu isso. Daí, todo mundo... Não, mentira. Não é mentira. Falei... Cara, é sério. Mas o pior de tudo é que ele tinha perdido a chave do carro. Ele tinha... Eu lembro até hoje. Porque ele tinha uma BMW. A chave da BMW. Ele falava... Eu perdi a minha chave. A vida é difícil. Só que a gente do Guest Relations, a gente também... Quero estar perdido na Disney e perder a chave da BMW. Não, total. White People's Problem. Sozinho. Eu falei... Não, gente. Tá muito tipo fiche, assim. Tá me gerando alguma coisa errada. Só que acontece. A gente também faz o procedimento de Lost and Found. Então, imagina quantos bonés são perdidos por dia no parque. E tudo isso a gente coloca dentro de caixas azul. Uma caixa azul. E a gente fecha por lá, porque a gente manda pro Lost and Found do Disney Springs. Daí fui eu. Abri 10 caixas pra procurar a chave. E fui tirando tudo. Jogando tudo no chão. E querendo morrer. Meu, isso não tá acontecendo. Até que eu achei a chave. E dei pra ele. Ele era de que país? Você sabe? Ele era americano. Mas ele era asiático, assim. Mas ele era americano mesmo. Isso aí. Se você tá assistindo a DCC Fala Português, deixa aqui o seu comentário. Hashtag DCC Responde. Era você. É, gente. O Carlos Estreola achou os passados. Tinha encendido 40 minutos nesse dia. Tipo, sozinho no parque. Quase chorando. Falei assim, gente. Isso tá acontecendo comigo. Viu? Você acha que vai trabalhar na Disney e vai ser só glamour? Aí, ó. Carlos Estreola tá aqui pra te falar verdades. O que a Globo não mostra. Sim. Eu tenho até a nametag aqui, né? Eles dão a nametag. Acho que vale a pena falar um pouco sobre treinamento, né? Sempre que você vai fazer um programa da Disney, você vai ter o que eles chamam de Traditions. Que é a primeira classe. Então, eu tive três. É sempre igual. Dura oito horas. A Disney tem uma Disney University, que fica atrás do Magic Kingdom. Então, basicamente, eles apresentam para os novos funcionários toda a história da Disney. A história do Walt Disney. A empresa quase faliu. E daí, eles falam que o Beauty and the Beast foi o filme que resgatou a empresa financeiramente. Então, você aprende tudo isso. Eu acho muito legal. É tipo de onboarding, né? De ter esse treinamento e saber a empresa que você está representando. E daí, no primeiro dia, eu não quero dar spoiler, né? Assim, se você for fazer, não assista mais. Pule 30 segundos. Mas eles dão a nametag. Então, a minha é Carlos. E a cidade que eu nasci, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E esse pin aqui é o pin de um ano, né? Tecnicamente, a gente não ganha. Porque a gente é intern, né? Estagiária, trainee. Mas, é... Minha amiga me deu um dela. Falei, vou falar que eu perdi o meu. E você coloca. Porque eu já trabalhei mais de um ano, tecnicamente. E esse pin é o pin de guest relations. Então, depois que você faz todo o seu treinamento para ser um guest relations, tem uma cerimônia muito legal. Onde, tipo assim, eles têm 10 guest relations na Rapidest esperando. Com uma bexiga. E te dão isso aqui. Muito legal. E só para lembrar que o Walt Disney foi demoler. Portanto, ele é meu irmão. Lucas Leite não para dar carteirada nesse canal. Ele já é parente do Guimarães Rosa. Depois, outro dia, ele vem aqui e fala que a família tem a espada imperial do Dom Pedro. Agora vem com essa história de que é parente de irmandade do Walt Disney. Tem que fazer isso que lute, hein? Fazer um vídeo da família real. Da gente descobre. Vamos abandonar o canal. Deixa só o Lucas Leite aqui cada dia com um membro da família. Seria lindo. E para você que pensa que Carlos Estéola já encerrou a carreira nesse ramo, não se engane. Carlos Estéola agora vai para onde? Agora eu vou para a próxima etapa. E assim, o que acontece é, eu voltei para o Brasil, terminei a faculdade, arrumei um emprego no Brasil. E daí eu falei, vou dar uma chance para São Paulo. Mas eu não gostei. Assim, não me fez... Não gostei. Eu gosto de morar fora, eu gosto de viajar, então eu procurei a Disney Cruise Line. É uma linha de cruzeiros da Disney mesmo. A empresa ficou em Orlando também, está dentro do mesmo guarda-chuva. E eu vou fazer o que eu fazia no parque, então Guest Relations, dentro do navio. Só que dessa vez não é um programa, é um full-time job, assim, que eu espero ficar uns 5 anos por aí. Então o Carlos Estéola agora vai mundo afora de cruzeiro, se você vai fazer um cruzeiro da Disney, guarda bem essa carinha, porque ainda por cima você pode encontrar com ele. Faça o cruzeiro da Disney, que é maravilhoso, e daí vem falar comigo, e a gente tira uma foto e manda para ele. Isso aí, Disney, estamos aqui, patrocínio, cadê? Estamos aqui, grátis, fazendo propaganda dos programas. Podia, assim como o Disney Chá, patrocinar a gente aqui no EDCC. Imagina, a EDCC vai à Disney, a gente leva os nossos seguidores aqui, tudo para a Disney, com o Carlos Estéola. Carlos, brigadíssimo, a gente tem que ser ama a Disney, eu também amo a Disney, foi agora em outubro, foi maravilhoso, quero voltar. Qual a sua barca preferida? Magic Kingdom. Não, Epcot, sempre, sempre. Para você que é de RI, falar que eu é outro, sempre ser Epcot. Não, eu quero brinquedo. Quando eu descobri que eu ia cair na Epcot, eu já tinha ido para a Disney, mas fazia um tempo que eu não ia, a Fer falou, você caiu no parque certo, e eu estava super triste por ter caído no Epcot, porque todo mundo quer cair no Magic Kingdom. Não, imagina. Mas é o melhor parque, hoje em dia é tipo assim, eu amo. Na verdade, eu gosto mais da Universal, mas assim, se eu falar isso, eu vou apanhar. Não, está errado, visivelmente está errado. É o seguinte, o lugar que tem coisas de países, coisas típicas. Bebida alcoólica de cada país. Bebida alcoólica, bons drinks, e ainda tem aquela coisa maravilhosa, aquele show lá naquela bola incrível, entendeu? Não dá para ser outro Lucas Leite. Onde está a Star Wars? No Hollywood Studios, bem longe. Cuidado com a burra. Mas é isso. Então é isso aí, a gente deixa aqui esse vídeo para você. A gente está, lógico, brincando, mas se você tem oportunidade, se você tem esse sonho, e se você gostaria de viver esse tipo de experiência, esse é um vídeo para te dar as dicas, caminhos das pedras, o Carlos está ajudando a diferenciar aqui os programas, e já deu aqui algumas sugestões de como fazer para viabilizar essa vontade. Então, Carlos, muito obrigada por ter participado hoje aqui. Boa sorte no Cruzeiro. Obrigado. Eu espero que vocês me visitem no Cruzeiro. Vamos. Porque prometeram me visitar no parque, quando eu falei que ia ficar um ano, ninguém foi me ver. Verdade. E eu tinha ingresso para dar de graça. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Olha isso aí, Lucas Leite. A gente só dá fora. A gente só dá fora. Vai ter que ir no Cruzeiro. Então é isso aí. Disney patrocina a gente. Muito obrigada a você pela sua audiência. Continue sempre seguindo a gente aqui nas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. E para continuar interagindo com a gente, hashtag EDCC responde. Até a próxima, galera. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri